Música Ministro do Assunto de Combatentes, Libertação Nacional assina contrato à Companhia Bobo Light no área LDA, o diálogo à construção do monumento Massacre Santa Cruz. Ministro do Assunto de Combatentes, Libertação Nacional assina contrato à Companhia Bobo Light no área LDA, o diálogo à Companhia Bobo Light no área LDA, e o Diálogo a House unbedingt remunerado mostrado para o gerente LDA, o diálogo à Companhia Bobo Light no uh看到 de libertação mentalment jego propensiva Então, a gente tem que fazer isso para o mundo, mas o dia 12 de novembro, a gente tem que fazer o mundo aqui fora. Ela é muito, mas a situação não é lógica. A situação não é dada, dada, nada, mas você não é roto, mas contribui para a independência. Representante do Comitê 12 de novembro, Damião Caldas Sanz, se suba a companhia NB, que é a construção do monumento para construir a responsabilidade de grande qualidade. A companhia NB, que é a companhia NB, que é a construção do monumento para construir a responsabilidade de grande qualidade. A gente tem que fazer a responsabilidade de grande qualidade. E a gente tem que fazer a responsabilidade de grande qualidade. A gente tem que fazer a responsabilidade de grande qualidade. Diretor Companhia Bobolait, Carlitos Salvador Pereira, promete, se esforço de construir o monumento de qualidade no russo governo lhe lhe o parte relevante do Comitê 12 de novembro, a tua ajuda na fatensira, o de Bela finaliza a lei. Olá, nós estamos no companhia, estamos no projeto, temos problemas, não temos problemas. Nós estamos em exaltado o projeto, e nós estamos empréstimo a finalizar a lei. A gente tem um monumento, e o monumento é o maior que a gente tem dentro do Deus, mas não temos um aumento. Nós estamos empréstimos de todos os turistas, aliás, nós temos um grupo de turismo, onde temos um grupo de turistas, e nós temos um grupo para colaboro, e nós temos um grupo de turistas, A gente tem que pagar as pessoas, a gente tem que pagar as pessoas, para pagar as pessoas. Se a gente tem que pagar as pessoas, a gente tem que pagar as pessoas. Então, é isso muito fácil, e isso vai mudar muito bem. Legenda por Sônia Ruberti